Mas agora é hora de pegar a estrada. Quem mora no Rio Grande do Sul sabe a riqueza que nós temos bem pertinho daqui, nas cidades que fazem fronteira com o nosso estado. Daí a gente logo lembra da Argentina e do Uruguai. Mas hoje a gente vai te levar até uma cidade que não é muito procurada pelos turistas gaúchos, não. Melo, que fica no Uruguai. Esse cantinho aí do Plata pode ser uma ótima opção de passeio. O Partiu RS de hoje te leva por um passeio até Melo, no Uruguai. No roteiro, compras, gastronomia, história e natureza. Passando por duas cidades que têm o mesmo nome. Aceguá, no Brasil, e Aceguá, no Uruguai. Então, vem com a gente. Partiu Melo! Saímos de Porto Alegre e percorremos 370 quilômetros pelas BR-290 e 153 até Bagé, na campanha. Nesse trevo, seguimos pela BR-153. A placa indica que estamos a 54 quilômetros de distância da nossa primeira parada. O roteiro começa aqui, em Aceguá, no Brasil. Cidade de fronteira vizinha de Aceguá, no Uruguai. Essas são gêmeas até no nome. Mas antes de seguir viagem, alguns avisos. Para ingressar no Uruguai, paramos na Direção Nacional de Imigração. Aqui a gente recebe uma autorização para entrar no país vizinho. É importante ter em mãos a carteira de identidade ou o passaporte. Para quem vai de carro, precisa dos documentos do veículo, além da carta verde, um seguro obrigatório. Hora de pegar a estrada de novo. Atravessando a linha imaginária que divide os dois países, encontramos uma das principais atrações de Aceguá, os free shops, lojas que vendem produtos importados livres de impostos. Já no comércio local, o visitante pode experimentar algumas delícias uruguaias que os brasileiros amam. O dulce de leite, por exemplo, é uma delas. Maravilhoso, maravilhoso. As canelinhas daqui também são uma delícia. Queijo também. Próxima parada, Belo. Para isso, percorremos aproximadamente 60 quilômetros pela Ruta 8. Logo na chegada, dá para perceber a hospitalidade do povo daqui. Os próprios moradores nos deram dicas de lugares legais para conhecer. O Úseu Milton é comerciante há mais de 40 anos na Praça Independência. Lugar que recebe atrações ao ar livre. Estamos na esquina do tango da cidade de Melo. Quem passa por aqui nos meses de verão, encontra dezenas de bailarinos se apresentando todos os domingos à tarde. As apresentações deste ano começam em outubro. Em frente à praça, mais um ponto turístico, o Teatro Espanha. Um prédio com 103 anos. Daqui, partimos para a Praça Constitucion, a mais importante de Melo, cercada por construções históricas. Bem no centro, encontramos um monumento ao general José Artigas, considerado um herói nacional. A partir daqui, 222 anos atrás, começou a cidade de Melo. O primeiro solar foi construído em 1795, lá naquela esquina. Um ano depois, Bento Gonçalves ergueu a segunda casa no entorno desta praça, em 1796. Nesse passeio pela história, nos surpreendemos com os detalhes das construções. Todos os prédios têm placas indicando quando foram construídos. Esse aqui mantém as grades de ferro trazidas da Espanha em 1796. Na outra esquina, tem a Catedral de Nossa Senhora do Pilar e São Rafael, onde o Papa João Paulo II foi recebido em 1988. Indo para o outro lado, vemos o prédio que já abrigou a terceira biblioteca mais importante do país há mais de um século. Na parte interna, uma bela surpresa. Encontramos um vitrô colorido com peças originais, perfeitamente conservado. Seguimos percorrendo os prédios dessa região e chegamos até o Museu Histórico Regional, onde estão guardados fósseis e pedras datadas de séculos passados. E por essas construções cheias de história, a gente também encontra um bom lugar para descansar. Uma opção de hospedagem em Melo é o primeiro solar construído por aqui, onde atualmente funciona uma pousada. O adiantado da hora e o cheiro das parrijas típicas uruguaias abrem o nosso apetite. Então, vamos a um pequeno intervalo para recarregar as baterias. Seguimos viagem por mais 12 quilômetros até a Posta del Chuy, um lugar lindo que reúne uma ponte de pedras construída em 1855, uma casa que já serviu de hospedaria e um curral. Esta foi a primeira construção feita com recursos públicos e privados no Uruguai. Atualmente, a casa abriga um moderno museu. Aqui no Museu Posta del Chuy, dá para interagir em praticamente todas as sessões. Aqui, por exemplo, a gente vê tudo o que era servido para a família Etiveri, que construiu esse lugar. E para os mais curiosos, tem até a receita. Nossa viagem vai terminando. Foi um passeio divertido, em que aprendemos muito, provamos comidas típicas e ainda aproveitamos para fazer umas comprinhas. Se você gostou, então fica o convite. Partiu conhecer Melo? Partiu. 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 Partiu.